Fala galera do canal Agregando, a quem fala é o Fernando. Bom, se você chegou até esse vídeo é porque certamente você estava fazendo nenhuma edição no seu programa do Sony Vegas e durante o seu projeto o seu Sony Vegas deu um erro e você não tinha salvado nada do seu projeto perdendo 100% do que você já tinha feito. Só que muitas pessoas não sabem que o Sony Vegas tem uma ferramenta que ele vai salvando automaticamente o projeto em uma pasta temporária. E eu vou estar ensinando vocês como estar acessando essa pasta temporária e recuperando o seu projeto para você continuar a sua edição normalmente. Bom, então ele vai apresentar essa mensagem para você aqui primeiramente. Relatório de problemas Sony Vegas Pro deixou de funcionar. Para você estar acessando essa pasta temporária, vocês vão estar indo no executar. Você vai clicar na tecla iniciar mais R do seu teclado e vai digitar nele app data. E vai clicar em Enter e vai abrir aqui uma pasta. Vocês vão estar clicando na opção na primeira pasta aqui, pasta local. Vai procurar aqui a pasta Vegas Pro. No meu caso é a versão 17, mas o seu pode ser 13 ou outra versão do Sony Vegas. Vai clicar em qual seria a sua versão. E aqui com esse símbolo do Vega aqui, está o seu projeto que foi salvo automaticamente durante a sua edição. Vou estar clicando nele aqui para vocês visualizarem. Aliás, eu vou copiar ele para a área de trabalho. Aí vocês copiem para onde vocês acharem melhor. Beleza, feito isso, você pode estar fechando aí a sua pasta temporária. Pode estar fechando essa janela aqui também. Eu vou estar clicando para abrir aqui o meu projeto que quando eu estava editando deu erro. E está aqui o meu projeto. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Falou. Até uma próxima. E... Puee. 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 Puee.